Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4 no canal, numa nova série que era antiga, só que a gente vai fazer de um jeito diferente, vocês entenderam mais ou menos? Não, né? Então já fala tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, deixa aquele likezão maroto, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Manos, quem tá comigo aqui é o Ale F.R.T., o P.F., o que é, o Reverse também acabou de chegar, e o Rodrigo só na alta. Manos, quem conhece aquela série aí de Carrões vs. Carangas? Eu acho que alguma coisa desse tipo. A Netflix, isso. Essa série, mano, me inspirou a fazer algo diferente com velhos vs. novos que a gente tinha, né? Porque lá são quatro carros antigos, são três carros antigos vs. um carro novo, né? Então hoje a gente vai tentar celebrar essa série, espero muito que vocês gostem, já deixa aquele dedão no like aí, vamos tentar bater uma meta de 3 mil likes, tá bom? 3 mil likezão, pra gente continuar a série, show de bola. Lembrando vocês que eu também estou em live na StreamCraft, vem pra cá, beleza? Pesadão com nós, que o bagulho é doido. Mano, eu escolhi esse buique aqui, né? Que ele parece mais um Monte Carlo, os dois é bem parecidos, né? E mano, vamos tentar botar ele pra andar, se liga só no ronco da nave, ó. Vou entrar aqui, ó. Coisa nova que eu descobri, hein? Ó, você bate na chave aqui, ó. Ó. Caramba, mano, ó. É gode, é gode. É gode, é gode demais. Então, manos, esse aqui foi a minha escolha. Eu não sei qual é a escolha do Kiel e eu não sei qual que é a escolha dos Rodrigo Sona Alta. O carro que a gente vai pegar aqui, dos novos, né? É um Ford GT, mano. Que foi o primeiro carro da série lá da Netflix, tá ligado? Ele foi o primeiro carro da série da Netflix. O Ford GT 2006 lá. Aqui é o 2005. Mas é o mesmo, tá ligado? Edição limitada. Então, mano, a gente vai ver o que vai dar nisso aí, entendeu? E vamos turnar essa criança aqui, porque as regras são as seguintes. A gente não vai poder mudar nem controle de tração, nem... Controle de tração. Nem transmissão e nem... É isso aí mesmo. Eu buguei, eu buguei. Pera aí. A gente não pode mudar nem transmissão, nem motor, beleza? Beleza? Então, a gente... Aqui, ó. No meu caso aqui, ó. Eu só tenho a opção de trocar de motor. Bom, eu só tenho a opção de trocar de motor. E tenho a opção de trocar de transmissão. Então, pra mim, já não vai ficar viável isso aqui. Entendeu? Mas vamos tentar deixar o bicho o mais cabuloso possível. E a gente vai pegar um Ford GT, tá ligado? E a gente vai pegar um Ford GT. Eu tô acabando aqui, hein? Tá. Aí, galera. Aqui está meu Buick, tá ligado? Ó. Botei um turbozão nele. Ele aqui está um sobrealimentado, um supercharge. Mas ele está com turbo, tá ligado? E olha ali o Pera. O Pera tá com qual? Tá com o GTzão 40 ali, cabuloso. Que não é o GT 40, é um GT, né? Mas ele é o GT, mano. Ele é o GT, tá ligado? E vamos ver quem é que vai levar essa ideia aí. Vamos pra lá já, Pera? Vamos esperar a galera chegar? Bora. Tá. Eu não vou nem intimidar o seco Buick aqui, não, tá? O bicho está esquisito, tá, nego? Aí, o que vocês acham, galera? Já vai deixando suas apostas. De quem que vai levar isso aqui, velho? Quem que vai levar isso aqui? Até Buick? Se é os outros carros aí? Eu não sei nem qual que são os carros, né, mano? A galera está aí. Nossa Senhora, mano. Eu acho que eu tinha que esquentar meus pneus, hein, velho? Hã? Faz o favor pra mim. Hã? Quando eu estiver na frente, você vê se minha lanterna tá aqui, né? Se eu não é que você estiver na frente o quê? Pra ver se minha lanterna do carro tá aqui, né? Ah, tá. Não, beleza. Eu vou olhar assim, com certeza. Deixa comigo, sem cabeça, né? Ó, só na alta chegou aqui. Deixa eu botar no modo drone aqui pra vocês verem, galera. Ó. Esse aqui, então, é o GT 40, né? É o GT 40. O que que eu tô falando de GT 40 toda hora, velho? Esse aqui, então, é o Ford GT, tá ligado? Que tá aí no páreo. Esse aqui, ó. É o Chevyzão Nova. Isso é Nova, né? Não. Isso não é o Nova, não. É o Nova? É o Nova. Caramba, também tá bagunçado. Colocou uma saídinha de ar aí. O que que tem nesse capô aí, ô? Funciona alta. Olha, é pesado, hein? É pesado? Pesado, mas eu não posso contar, não. É segredo. Ah, é segredo? Ele tá fazendo igual os caras, velho. Vocês tão no festival, cabado? Tamo. Tamo na arrancada aqui. Ó. Tô chegando aí. Temos aqui também o nosso buique, né, mano? Vamos ver o que que vai acontecer. E, mano, o que que vocês acham da gente fazer um melhor de três? Melhor de três? Lá a gente... Lá eles não fazem melhor de três. Mas aqui seria bom o melhor de três, tá ligado? Porque é muito rápido, velho. Hã? Verdade. É, galera. Então tamo aí, ó. Ó os bichão aí. O Daytona. O carro mais caro do rolê. Tá ligado? Vambora. Ó. Mano. Vamos lá. De faça suas apostas. Buique. Deixa aí nos comentários. Che... É... Uai, que que é isso? Que monte de carro é esse que tá aqui, velho? É que tem que ver o Kubut. Ô, meu Deus do céu, velho. Não, o importante é só usar azul. O importante é só usar azul. Tá bom? Vamos lá. Buique. Chevy Nova. É... Daytona. Ou Ford GT. Deixa aí nos comentários. Vamos lá, hein. Nossa senhora. Ah, para, suco. Tá de sacanagem. Cadê o Ford GT? Cadê o Ford GT, pô? Uai, não. Eu mosquei na arrancada. O que que vocês arrumou aí, velho? Eu achei que ia dar um... Um has esquisito. Hã? Eu mosquei na arrancada. Não é mal. Não é perfeito. Eu mosquei na arrancada. Claro que pediu pra sair. Na hora que pediu pra sair, você saiu? É... Eu mosquei. Não tem muito o que fazer então, não, hein. Pô, mano. O Buique ficou... Capirou outro em pessoa aqui, tá ligado? Ficou o quê? Buique em primeiro. O Chevy em segundo. E eu em terceiro. Noi, o GT40 ficou lá pra trás. Ficou na rabeira. Nossa senhora. É, mano. O primeiro teste deu muito ruim, tá ligado? Mas tá valendo. É... O primeiro teste. É nóis. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente pode fazer pra melhorar isso aqui. Beleza? É nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!